Fala pessoal, aqui é Ricardo Souza, vendedor de atacado, estou aqui no Freitas Varejo A loja está funcionando, a loja está cheia de gente, já está o pessoal tudo comprando Preço baixo, melhores produtos do mercado Eu estou aqui no setor de utilidades, aqui é onde ficam as faltas Eu vou estar passando aí para vocês alguns preços dos produtos As nossas ofertas Você que compra para revenda também tem um preço especial Parcelamento especial também para você que compra no atacado Temos os vendedores de atacado aqui na loja Freitas Varejo Dá um punhinho aqui na loja, eu vou estar passando aí os preços para vocês aqui Do setor de utilidades e do setor de cutelaria E dá um punhinho aqui na loja, vem comprar Muita coisa em oferta, muita promoção Por exemplo, faca para churrasco Doze reais e noventa e nove No atacado ela sai por oito e noventa e nove Jogo de churrasco inox, dezenove e noventa e nove No atacado ela sai por quinze e noventa e nove E é só essa mega oferta aqui Só aqui na loja Freitas Varejo você encontra esse preço aqui Em lugar nenhum você vai encontrar um preço desse aqui A faca de churrasco inox, útil Oito e noventa e nove No atacado você compra ela por seis e noventa e nove Essa faca de cozinha inox, cinco centímetros, dez reais No atacado ela sai por seis reais e sessenta centavos Marca útil, marca boa, marca conhecida Muita promoção pessoal Aqui ó Pra você que tem restaurante aí Pra sua cozinha Pra o seu churrasco aí no final de semana Seis e noventa e nove A faca de novos, de oito centímetros O atacado ela sai por seis e dezoito centavos Seis reais e dezoito centavos E você pode parcelar Pra você que revende aí Comprar pra revender na sua loja Na sua loja de artigos Loja de variedade Faca de serra inox Doze e noventa e nove Faca de serra também por dez reais e noventa e nove centavos Aqui você compra ela no atacado por seis reais e quarenta centavos Com o preço especial e os melhores parcelamentos da cidade, tá? Então faz o seguinte Dá um pulinho aqui na frente dos varejos, ó Vem olhar muito, mas muita coisa em promoção Vem aqui no setor de utilidades E procura a Fernanda, ok? É isso aí, Fernanda Eu acho que vem votar Eu acho que vem votar É isso aí